Música Arte e movimento, expressão e transformação. Seja na praça ou num grande teatro, as novidades estão por todos os cantos. Assim, chega a 42ª edição do Filo, festival que reúne artistas de várias partes do mundo num encontro marcado pela diversidade. O festival é um patrimônio cultural do nosso estado, do nosso país e hoje, com certeza, é um dos eventos mais importantes que nós temos no país. As montagens misturam dança, teatro e circo. E o que se aprimora a cada ano é a dinâmica de como tudo isso acontece durante os 17 dias do evento em Londrina. Essa peça na universidade começou no meio do campus e foi parar na capela, réplica da primeira igreja da cidade. E tem mais movimentação acontecendo ao mesmo tempo na concha acústica, no centro da cidade. E enquanto o espetáculo não começa, é hora dos técnicos entrarem em cena. Toda preparação de espetáculo tem que coordenar milhões de fatores, de luz, som, camarim, etc. É um desafio diferente. Você não tem todas as varas preparadas para iluminação, você não tem os cabos passados. A gente tem que inventar tudo na hora, improvisar, e aí para dar tudo certo. E para se comunicar, é muito difícil com os brasileiros? É difícil se comunicar com os brasileiros? Não. Não de tudo. Não de tudo. É muito, muito fácil. No calçadão, a quantidade de ambulantes aumentou, e as vendas também. Enquanto isso, dentro do teatro, os preparativos são outros. Tem gente trabalhando o tempo todo, cuidando de cada detalhe, nos equipamentos de luz e até na faxina, para deixar a sala impecável na hora dos espetáculos. Todos são convidados para vir assistir as peças teatrais, né? Porque é muito importante, é uma cultura muito bonita para Londrina, e precisamos bastante, cada vez mais, e a gente se alegra para fazer a limpeza aqui, e receber o nosso querido público londrinense e adjacência. Olhos atentos. E até do alto dos prédios, ninguém quer perder os movimentos do artista que veio da Turquia, no palco principal. E para quem fica bem próximo, participa da ação, e aprova o desempenho da atração internacional. Maravilhoso. Realmente, são de parabéns. É, eu acho legal. O que me desasmou foi o olhar dela, ela fica em pé, ela fala, está desasmada. Nas ruas, Paulo, a gente percebe que o público realmente está envolvido com o festival. Era o objetivo de vocês alcançar isso agora, depois de 40 anos, enfim, ter esse resultado direto com o público nas ruas? Olha, sem dúvida, sempre foi a proposta do festival, né? E a gente percebe que cada ano isso vai aumentando cada vez mais, até pela interação do público, né? Em compreender que existe uma programação na rua e nas praças, e as pessoas procuram essa programação e vão acompanhar, até porque muitas pessoas não podem adquirir, às vezes, o ingresso para estar indo assistir uma sala fechada ao espetáculo. Mas as pessoas, elas interagem com os espetáculos, elas se divertem. E isso é uma característica muito forte, né, que o festival tem e vários festivais também no Brasil, que na sua programação ela tem que estar envolvendo a cidade de alguma forma com a própria programação artística. Todo mundo tem acesso à questão do entretenimento, do lazer e da informação através do teatro. O que é 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 o que é?